Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre o caso das babás do Cristiano Zanin. Que história estranha é essa, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque vocês vão ver que tem um desdobramento enorme dessa história toda aqui, né? O caso das babás em si é simples. Tem algumas ex-babás que trabalharam lá como babás dos filhos dele, e que estão processando ele e a esposa por maus tratos, alguma coisa assim, né? Enfim, o caso não interessa muito. O que interessa é por que estão vazando essa informação agora. E é isso que a gente vai entender, e isso tem um desdobramento enorme dentro da arrumação do governo. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por me arrependi de ter feito L. E agora, Peter na Ucrânia é alvo fácil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Então vamos começar com um caso aqui, que essa parte aqui é a parte fácil da coisa, né? As babás entraram na justiça contra o Cristiano Zanin e a esposa dele. Elas alegam que eles foram tratadas de forma humilhante por ela e ofendidas e coisa e tal. Isso é verdade? É mentira? Eu não sei. Eu não vou fazer juízo de valor aqui. Pode ser que elas estejam certas. Pode ser que seja também ex-empregado querendo tirar dinheiro de patrão rico. Infelizmente, a nossa lei trabalhista permite esse tipo de coisa. Está cheio de processo nesse sentido aí. Não vou fazer nenhuma justiça de valor aqui. O caso é trivial, tá? Tem dezenas de milhares de casos desse tipo na justiça todo dia, de ex-empregados acusando patrões e querendo indenização e coisa e tal. Então isso bem que não interessa. O problema todo é, alguém se deu o trabalho de pegar essa informação e vazar essa informação. E vazou porque sabe que isso atrapalha, sim, a indicação do Cristiano Zanin para a vaga no STF. Isso fica feio para ele. Lembra? Ele vai ter que passar por uma sabatina. Na sabatina, os senadores vão querer fazer perguntas. E esse assunto aqui é um assunto muito bom para puxar a pergunta. Afinal, se ele é um juiz, se ele é uma pessoa que se propõe isenta, como é que maltrata os funcionários dentro da própria casa? Como é que se ele vai julgar o caso dos outros? Como é que ele não julgou o que estava acontecendo na própria casa? Enfim, não tem nada aí, mas fica estranho. Dá margem para ser muito questionado na sabatina do Senado lá, o Zanin. E aquele negócio, eu ainda acho pouco provável que ele não passe na sabatina do Senado. Mas é aquele negócio. Se já tem mais esse impedimento, tem muita gente no PT que não quer ele, o pessoal da oposição também não gosta muito, já tem um monte de gente brigando ali. Então, se juntar esse monte de coisas ruins aí, e quem sabe a gente não vai ter o primeiro indicado ao STF recusado desde Barata Ribeiro, lá nos primórdios da República, né? Vamos ver. Pode ser. Acho pouco provável, mas pode ser. Enfim, a grande questão aqui é você entender que alguém está trabalhando para queimar o Zanin. E isso pode parecer normal, né? Afinal, tem outras pessoas que querem essa vaga no STF também. Evidentemente que tem lá em Brasília. Brasília é um jogo de poder mesmo. O pessoal adora brincar com essas coisas, de um queimar o outro e coisa e tal. Toda brincadeira da galera lá é essa, né? Mas o mais curioso é que aparentemente isso está partindo do próprio PT. E olha só, eu vou explicar por quê. Olha só, essa aqui é uma coluna da Helena Landau, que eu não perdoo ela de jeito nenhum. Ela está no grupo do MBL, do Amoedo, da galera isentona de São Paulo, do PSDB, que por conta desse pessoal aqui que Bolsonaro não ganhou a última eleição, então eu não perdoo eles de jeito nenhum. Está aqui reclamando que o Lula, não sei o que é lá e coisa e tal, que o Lula está dando errado e tal. Mas ela que botou o Lula. Ela e os coleguinhas dela de São Paulo que botaram o Lula lá. Eu culpo este pessoal pela derrota do Bolsonaro. Porque não foi do Nordeste, não. O pessoal fala do Nordeste, mas o Nordeste deu mais voto para Bolsonaro do que teve em 2018. O problema foi a isentosfera de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Foi esse pessoal PSDB Lloyd ali, MB Lloyd, que causou a desgraça que a gente está nesse momento. Aí vem o pessoal criticar aqui, falar que está ruim e coisa e tal. Mas enfim, acho um absurdo. De qualquer forma, o que ela está falando aqui? O Brasil voltou? Não, quem voltou é o PT. E voltou na sua essência. Ele fala aqui da desorganização, de que a principal função do governo é distribuir boquinha, é distribuir cargo. É o que eu falo aqui. É isso que o PT quer. Um monte de gente com fome, querendo carguinha em algum lugar. E aí ela fala que, entre as várias críticas que ela faz ao PT, ela coloca aqui. Na esplanada, a paralisia está por conta de Rui Costa esperando o fim da Lei das Estatais para distribuir cargos. Entenda, o governo Lula quer distribuir cargos tanto para o pessoal do PT quanto para o pessoal dos outros partidos também, justamente para conquistar uma base de apoio na Câmara. Mas eles têm um problema. Por quê? Porque a Lei das Estatais não permite mais, a lei foi feita com esse objetivo, o objetivo da Lei das Estatais era impedir isso que o PT quer fazer. O PT conseguiu botar algumas pessoas, o Mercadante, o Prates, porque fez uma força política grande ali, mas no final das contas, no resto, ainda tem um monte de cargo, tem um monte de estatal por aí, tem um monte de diretoria estatal para ser preenchida. E a Lei das Estatais não permite que eles saiam nomeando pessoas ali, vai ser muito mais difícil eles conseguirem esse tipo de coisa. Então, eles têm que acabar com a Lei das Estatais. E é aí que entra essa parada. Por quê? Porque o governo não quer nomear enquanto está a Lei das Estatais ainda, e aí ele não quer também botar nos outros lugares, porque senão corre o risco do PT ficar sem as boquinhas, entendeu? Ele não pode dar cargo nos ministérios para os outros partidos, esperando que os petistas vão para as estatais, porque se não puderem ir para a estatal, tem que botar os petistas nos ministérios mesmo. Entendeu a jogada? Para fazer o arranjo ali da distribuição de cargo, eles precisam acabar com a Lei das Estatais primeiro. E eles já estão preparando para isso. Olha aqui, o BNDES PAR, que é a parte do BNDES que tem investimento em outras empresas no Brasil. Então, o BNDES é dono ou acionista de um monte de empresas no Brasil, empresas privadas mesmo. Então, como acionista dessas empresas, ele tem o direito de indicar um diretor, dois diretores, dependendo do conselho de cada empresa. E olha só o que eles estão falando. Eles tiraram os conselheiros independentes que tinham lá, Bolsonaro tinha nomeado conselheiros independentes, pessoas independentes, técnicas, tirou todo mundo e colocou funcionários de carreira do BNDES avisados que se trata de um mandato tampão. Então, eles estão só esperando a Lei das Estatais cair para o BNDES poder botar peixada do PT nessas empresas todas, de sair distribuindo peixada do PT, botando sindicalista, pelego, a galera lá do submundo da esquerda brasileira nessas empresas todas. Olha só, eles estão querendo isso, eles estão precisando acabar com a Lei das Estatais. E daí eles têm dois caminhos. Um caminho é, vocês lembram que na Câmara já passou a quebra da Lei das Estatais, já jogaram no lixo lá na Câmara. Mas no Senado não votaram ainda. Então, um caminho é ele convencer o Pacheco a votar isso no Senado, o Pacheco não quer votar. Outro caminho é justamente o STF. A ação que o PT entrou contra a Lei das Estatais permitiu que ele colocasse o mercadante, o Prates, por conta de uma liminar do Lewandowski. Mas agora tem que votar a decisão em si, votar se realmente a Lei das Estatais tem que ser cancelada. É inconstitucional. Eu falei na época que era um absurdo o que o Lewandowski falou. Qualquer emprego tem requisitos. Esse negócio de dizer que, ah não, o fato de ter esse tipo de requisito fere a isonomia, não permite que todas as pessoas participem. Ah, então eu vou me candidatar a um emprego de físico nuclear, sendo que eu não sei nada de física nuclear. Não pode, poxa. Tem que ter limitação para qualquer tipo de cargo. E no cargo de administração de empresas é fundamental não ser político. É um requisito do cargo realmente, né? Enfim, a decisão do Lewandowski, terrível, permitiu o mercadante no BNDES, permitiu o Prates lá. Agora tem que ser votada no STF como um todo e o problema é esse. Parece que não tem votos para passar no STF. O Dias Toffoli segurou, porque se não segurasse, ia cair a decisão do Lewandowski, que o pessoal ia votar contra no STF. E agora está esperando o quê? Está esperando o Zanin entrar para poder fazer a votação dessa coisa da lei dos estatais. Acabar com a lei dos estatais. O pessoal está contando com o Zanin trabalhando para fazer isso pelo Lula, né? Só que aí que está. Aí você já tem um monte de gente, porque o posicionamento do Zanin nessa ação já não é tão transparente assim. Ele mesmo, embora ele seja amplamente favorável ao Lula, acha que o Lula foi injustiçado e coisa e tal, isso não quer dizer necessariamente que ele seja a favor de todas as pautas do Lula, né? E tem gente dentro do PT que está desconfiando que o Zanin vai ser justamente o cara que vai dar merda nessa história, que vai voltar para trás nisso daí e vai atrapalhar a colocação da galerinha amiga nos cargos diversos lá dos estatais, né? Que é isso que o PT quer. O PT quer é dar boquinha para a galera, é só isso. O PT encara o Estado como o Estado é de verdade. Não da forma ideológica como o Bolsonaro encarava, né? Como uma coisa positiva para prestar serviço para a sociedade. Não, o PT encara o Estado como ele é mesmo. Uma gangue que rouba a sociedade e distribui dinheiro para a galerinha lá, amiga do chefe do bando lá, né? Enfim, e aí o que está acontecendo? Parece que isso aqui foi proposital essa jogada. Por quê? Porque o Lewandowski está do outro lado querendo emplacar o cara dele, o Marco Augusto. Esqueci o nome do... É um juiz que é amigo do Lewandowski. O Lewandowski quer que esse juiz seja o indicado do Lula para o lugar do Lewandowski lá no STF, né? O que vai dar nisso daí, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que é essa força que está aqui por fora, junto com o pessoal do PT, dando muito mais garantia para o Lula. Esse pessoal que quer entrar no caso do Zanin e estão querendo queimar o Zanin com essa história da babá justamente por conta disso. Para para pensar. Esse caso aqui é um caso que estava em segredo de justiça. Adivinha que tipo de pessoa tem acesso a todos os casos, mesmo aqueles que estão em segredo de justiça? Pois é, algum juiz. Foi isso que aconteceu? Não sei, não estou dizendo que foi isso. Não sei o que aconteceu. O que está mais do que claro nessa história toda é que tem uma briga, tem um grupo, que inclusive ligado ao PT, que eu acho, a minha opinião, chute, estou chutando aqui, é o grupo ligado ao Lewandowski e ao candidato do Lewandowski lá, Manuel Carlos de Almeida Neto, é o nome do juiz, que é o amigo do Lewandowski, que o Lewandowski está querendo botar no lugar do Zanin. Então, estão fazendo essa movimentação. Vai dar certo ou não vai dar certo? Eu ainda acho que o mais provável é o Zanin mesmo ir, mas vamos ver se eles vão conseguir, né? Esse pessoal brigando, meu amigo, é o que eu falo. Se você tem um governo baseado numa ideologia, você até consegue fazer alguma coisa, porque você tem um critério para tomar decisão no final das contas, né? Agora, quando você tem um governo que é baseado na expropriação de recursos e dá dinheiro para amigo, vira essa bagunça. Por quê? Porque razão ninguém tem. Está todo mundo roubando um do outro, fica tudo esse negócio, essa briguinha. É por isso que esse governo não tem como dar certo. E nós estamos aqui no meio desse tiroteio, só tendo que pagar esse custo todo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.